Olá, sejam bem-vindos ao Giro de Notícias. A partir de agora, você participando, interagindo aqui junto com a gente. É o Giro de Notícias, trazendo as informações da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é dia 1º de agosto de 2018. Se inscreva aqui no nosso canal, clique no gostei e também no sininho para que você possa receber todas as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Esse é o número do nosso WhatsApp, está aqui na sua tela. Participe enviando imagens, fotos aí do seu bairro. Qualquer problema, situação, envia aqui fotos para o nosso WhatsApp. E vamos para as manchetes aqui dos principais jornais da nossa região. Começando pelo Jornal Diário de Santa Bárbara do Oeste, onde destaca vereadores aprovam cinco projetos na sessão de ontem. Jovem está desaparecida desde o dia 20. Principais manchetes aqui do Jornal Diário de Santa Bárbara. Vamos agora com o Jornal O Liberal, americana. Delegacia seccional possui 1.108 mandados de prisão em aberto. Está aqui, Jornal O Liberal, americana. E para fechar aqui as manchetes dos principais jornais da nossa região, homem é espancado até a morte após encarar dupla. Esse é o Todo Dia, americana. Bom, vamos lá então com as nossas notícias aqui. Olha, a gente começa falando da sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, que aconteceu no dia de ontem, terça-feira. Foi aprovado por unanimidade no legislativo o projeto de lei complementar de autoria da vereadora Germina Dottori, do PV, que altera o Código Tributário Municipal, garantindo segurança aos escritórios contábeis ao regulamentar o recolhimento do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza de Forma Fixa para os estabelecimentos optantes do Simples Nacional. Os escritórios contábeis de Santa Bárbara do Oeste vinham recebendo autuações muito altas pela falta de uma legislação municipal. E hoje, dia 1º de agosto, tem festa de aniversário sacerdotal do Padre Aguinaldo de Jesus e Maria. Haverá missa de ação de graça lá na Casa de Maria. E o Padre Aguinaldo pede para os fiéis que forem participar da Santa Missa, como presente, um litro de leite ou um quilo de alimento. A missa será a partir das 7h30 da noite, como dissemos, na Casa de Maria, no bairro Planalto do Sol, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Todos estão convidados. O Padre Aguinaldo ressalta que será proibida a entrada aí, né, de pessoas que não levarem aí o presente, um quilo de alimento ou um litro de leite. Bom, vamos falar de solidariedade, pessoal? Olha, você está sabendo da campanha Todos Juntos pelo Pedro? É um menino de 12 anos que é no bairro São Joaquim e precisa fazer um tratamento de câncer. A família busca recursos para custear parte das fases do processo. Uma ação que busca doações. A campanha circula nas redes sociais, contando com um pouco da vida, né, contando um pouco da vida do menino e a população pode também ajudar com qualquer quantia. As informações para as doações você pode obter através do telefone que está aqui na sua tela. Vamos colocar aqui, ó, é o 993690277. O pequeno Pedro, de 12 anos, ele está passando aí por um tratamento de câncer e a família, então, começou essa campanha nas redes sociais. Tem muita gente se solidarizando. Bom, por hoje é só o Giro de Notícias. Vai ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã aqui no nosso canal, no canal da TV SB Notícias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho